mais Kentaro Miura para você e olha continuando nosso especial e homenagem para o autor né o Kentaro Miura a gente não podia deixar de passar um grande bloco aí para falar sobre o legado dele não é verdade até agora a gente já falou sobre a sua vida carreira também muito sobre algumas obras que influenciaram a sua vida até culminarem na sua criação máxima que a gente também conversou aqui no bloco anterior que foi Berserk. Pois é gente olha só de influenciado agora nós vamos passar para o influenciador Kentaro Miura e é claro que com seu design narrativa Únicos ele acabou influenciando trabalhos em várias outras mídias então temos mangás animes filmes quadrinhos no ambiente e é claro que temos videogame né Kitsune Exatamente é videogame inclusive é uma parte que eu não posso opinar porque eu não jogo nada e Berserk Berserk não influenciou Pokémon então eu não tenho como opinar mas como não não tem nenhum Pokémon com espadão gigante não tem nenhum Pokémon eu vou ter um Pokémon com com postes de concreto na mão mas não tem um espadão. Oh céu Conquertura Conqueldur como assim? Sword and Shield? Ah meu Deus! Tava lá o tempo todo e eu não sabia? Os irmãos com o cabelo maravilhoso lá gente mandam tudo pra gente que não deve ser Berserk. Na minha cabeça podia ser uma 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 chumpe segurando aquele Pokémon espada assim. Louquíssimo! Um bicho de quatro braços com uma espadona é muito Berserk. Mas eu acho legal porque o Berserk e o Miura né? O Berserk acaba sendo uma combinação de todas as influências dele tanto de estética você pega o Asher você pega a influência dele do Giger que é o cara do design do Alien e tudo mais e ele juntou isso e canalizou e eu acho que a gente acaba sendo até um atalho para muitas coisas assim se você vai para uma um Dark Fantasy bizarro você hoje tem que passar por Berserk porque ele é uma combinação de várias é influências diferentes assim então acaba dando no que a gente tem hoje. E é legal que a gente separou alguns a gente vai separar por categorias e tudo mais mas vamos começar com mangás e animes a gente separou alguns mangás e animes que assim claramente claramente tem a influência de Berserk esteticamente falando ou seja ou no mundo que os caras criaram. Por exemplo a gente tem o Goblin Slayer que não tem como você assistir e falar nossa isso aqui lembra Berserk sabe? Pegou só o visual né? Porque esqueceu o conteúdo. A história é então esse só fica com o visual porque a história não tem nada a ver né? Eu às vezes eu penso que o Berserk ele é meio que é muito parecido com sei lá o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller que é uma obra muito importante que todo mundo pegou as lições erradas sabe? Isso aí você dá depois de Berserk você tem um Goblin Slayer da vida. É. Você tem uma obra que eu acho que também é muito famosa mas inacabada também e é mais ou menos na mesma época mas depois começou a se influenciar muito que é o Bastard também né? E ele e ele cara você vê que ele bebe muito do Dark Fantasy aquele mundo desesperançoso. Eu confesso que quando eu era mais novo eu confundi os dois sabia? Bastard e o Berserk eu confundi assim absurdamente os dois cara. É, tem quase a mesma quantidade de letras não? Berserk de Berserk não dá, dá, dá. Mas dá. Bastard. Bastard. E tinha os personagens com espadão também, tinha um monte de demônios e tinha o Dark Schneider de um lado lá que causava tudo. era complicado. Exato. O Claymore também é uma é uma alusão muito clara também né? Passou aqui na Loading e ele também é um Dark Fantasy também que a galera compara muito com o Berserk né? Mas eles falam que é tipo o Berserk é com uma versão feminina do Guts ali né? Que é a Claire na verdade. Eu discordo mas eu vejo muita influência de Dark Fantasy do Berserk ali. Não dá pra dizer que é só copia e cola, isso não é. É. Mas tem, dá pra você pegar certos detalhes ali que tem sim uma influência. É. E aí você tem o Villain Saga né? Que é um anime relativamente novo que muita gente também olhava e falava nossa mas é do mesmo autor do Berserk? E você falava não. E aí o pessoal falava não, mas tem certeza? Tenho. Porque o traço do cara é muito bonito também né? É muito detalhado e só que é baseado em coisas que aconteceram e não aconteceram ao mesmo tempo né? Tipo a invasão a Yorkshire na Inglaterra e tudo mais ali pelos Vikings né? Você tem algumas coisas que o cara mistura ali e se você não viram o Villain Saga é muito bom inclusive né? Atrás de alguma coisa parecida com o Berserk em relação à história, desenvolvimento de personagem. Eu acho que ele conseguiu pegar um pouquinho disso ali né? Eu ia pegar pra ler o Villain Saga e o Villain Saga tem uma coisa parecida, que não é influência proposital, mas enfim, com o Berserk, que é o Villain Saga começa como semanal, se eu não me engano. E aí ele tem um traço próximo até do começo do Berserk, que é tipo você vê a raiz ali de um cara que dizia muito bem, mas com o tempo ele não tá meio cru. Depois ele passa pra mensal e o salto na arte do Villain Saga é absurdo e é muito próximo da arte do Berserk também. O mesmo estilão realista, detalhado, achura e tal, muito legal. Recomendo demais do pouquíssimo que eu li de Villain Saga, parece ótimo. É, nossa, eu também super recomendo. Se você não assistiu, vai atrás porque o anime também é muito bacana também viu? Ficou muito legal. Olha só, eu coloquei Black Clover na lista porque ele realmente tem o lance do Asta usar um espadão e tudo mais né? Com uma mão só. Com uma mão só, inclusive. Com uma mão só, pra matar demônios também. Pra matar demônios. Aparecem demônios, aparecem elfos, aparece um monte de coisa aí na mitologia do Black Clover. Aos pouquinhos ela vai crescendo aí. Inclusive tem uma coisa muito engraçada que é realmente da qualidade do desenho e tal. O Black Clover é bonito, eu gosto. O mangá é muito bem desenhado. Mas é engraçado como você pega do Guts pro Asta e tem uma diferença da sensação de peso da espada de um pro outro. A espada do Asta parece uma espada de papelão. É estranho. O do Guts não parece que ele tá fazendo um esforço, apesar de ele fazer com uma mão só e tal. Tem essa diferença. Tem, é verdade. Mas não tem como você olhar ali aquele espadão e falar, meu, não lembrar do Berserk na hora né? Deve ter alguma coisa. Acho que a partir de hoje não tem nenhuma obra que você olha e fala, nossa, o cara tem uma espada gigante. de você falar, não é Berserk isso aí né? Não acho que ele foi o primeiro, mas com certeza foi o cara que deixou icônico isso aí no personagem. Todo mundo aí agora mandando um monte de anime que tem espadão e não tem nada a ver com o Berserk na hashtag. Com certeza, com certeza. Você tem o Helsinki que também é mais ou menos na mesma época que o Bastard e o Berserk também. E foi fortemente influenciado nessa parte também da violência visual pelo menos e do clima também. Eu acho que a arte... É, exatamente. A arte dos personagens não lembra muito né? Inclusive depois ele fez um outro mangá chamado Drifters, que aí lembra um pouco mais o Berserk, porque aí já é mais medieval. Aí você olha que os caras usam umas catanasas e esse negócio. Mas o Helsinki nem tanto, mas ele... O próprio autor do Helsinki falou que o Kentaro Miura era uma das inspirações para ele fazer o Helsinki. Então é bem bacana você ver isso. O Helsinki é um cara que... O autor do Helsinki é um cara que realmente pegou o Berserk e pegou apenas a parte do choque pelo choque né? Exato. É isso que ele sabe fazer. Ah não, violência é legal? Eu vou fazer também! E é isso. Quero ser violento. Eu quero. Eu sou adulto também. Apenas isso eu gosto de Helsinki, mas isso tudo é o caso. E a gente tem o último que eu coloquei na lista aqui, que é o Akamigakyo. Eu particularmente vejo pouca coisa, mas o autor do Akamigakyo é muito fã do Berserk e disse que trouxe muita coisa para a obra dele. E eu coloquei propositalmente ele aqui porque eu quero saber de você e de casa se você consegue ver alguma coisa de Akamigakyo em Akamigakyo, sabe? A não ser pela violência também, pela violência. Isso eu preciso assistir, não conheço. É, então, a não ser que seja violência pela violência igual foi o caso do Helsinki, eu não vejo muita coisa, mas o autor falou que tem. Então se o autor falou que tem, quem sou eu para falar que não, né? Não sei. É. Recebo indicação disso aí para ver toda hora mesmo. Só que nunca vi. É. Até que o Titan entraria aí? Com certeza, né? Acho que sim também. O último filme, o terceiro filme do Berserk que eu assisti, tem uma cena lá que parecia muito os Titãs indo para cima do pessoal ali da Dia ao Dia. Hã? Aquelas caras, aquelas bocas assim, dan, 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 dan. Não sei. O personagem também motivado aí por uma sede de vingança. Pode ser. Olha aí. Nesse sentido, acho que sim. Nesse sentido, com certeza ele deve ter pego alguma coisa. Esteticamente eu não pego muito, assim. Tem uma cena no filme, tem uma cena no filme, é a primeira vez que tem aquele impacto lá, que fica tudo escuro, e aí tem aquele pôr do sol vermelho, aí começam os bichos vindo atrás. É um negócio assim que você olha de longe, até parecem os Titãs indo assim. Tá, tá parecido. Os Titãs são memoráveis ali no Atacantayta, né? Eles são um meme hoje, né? Nossa! Nossa! E aí eu acho legal, antes da gente entrar nos games, que eu acho que tem as influências mais diretas, né? O quadrinho ocidental também teve bastante influência. O próprio McFarlane, ele já falou também que ele foi muito influenciado pelo Kentron Miura, principalmente no mundo do Spawn lá. Você teve o Conan, que veja só, o Frank Frazetta, ele super influenciou o Kentron Miura no começo do Berserk, e depois voltou. Foi influenciado por ele. Deu a volta. Deu a volta, né? Legal. E aí a gente tem o Battle Chasers também do Madureira, que também já comentou que é muito fã do Miura. Não tem como você ver o Paladino lá, né? Do Battle Chasers e não lembrar do Guts quando você olha pra ele, né? São enormes, são muito parecidos. O Garrison. Cabelinho... É, o Garrison. O Garrison é o Guts com o espadão do Battle Chasers, cara. É limpo. Exatamente. Limpo. Mas, eu acho que é nos games que essa influência acaba brilhando mais, principalmente na série Souls, né? Porque você tem o Hidetaka Miyazaki, o cara, ele fala que ele idolatra a obra do Kentron Miura, né? Chega a ser absurdo, porque você tem, principalmente na série Dark Souls, né? No 1, 2 e 3, você tem influências muito diretas, assim... Monstros, né? Armas. Monstros. É... Isso ele já disse, né? E o cara que é fã do Burst, o cara que joga Dark Souls, ele vê na hora. Ele... Obviamente aquilo não é por acaso. Ele vai e vê e fala, meu, eu não acredito que esse bicho tá aqui, sabe? Tipo, é porque ele tá mesmo. Não é coincidência da sua cabeça, não. Ele tá ali mesmo. Isso é muito legal. Aqueles chefes, tipo Cabra Demon, né? Você olha e fala, cara, isso é Burst aqui. Aquelas rodas com caveira, que basicamente é um copiar e colar, né, cara? É, essas rodas, elas estão na mitologia japonesa aí também, né? E tem em outros jogos. Nyo também tem, né? Muito disso. Cara, qual foi o jogo que teve até uma homenagem no online dele? O pessoal fez uma fila pra ele... Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV. Ah, Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV porque a armadura do Dark Knight lá, apesar de a gente ter tido Dark Knights icônicos no Final Fantasy, ela foi fortemente inspirada na Berserker Armor, do Guts, né? Então, se vê a armadura completa, aquela armadura preta completa, você vê que é muito parecida com a armadura do Guts. Mas assim, por exemplo, se o Sekiro, que também é do Hidetaka, né? Você tem um protagonista que, veja só, ele tem um braço mecânico, né? Tipo... É. Que lança a corda ali. No caso, ele atira, mas é pra se pendurar nas coisas. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem armas ali também. Ele pode equipar umas coisas. Tem, lançar chamas, né? O negócio, né? Tem. Você tem umas arminhas ali. É claro que você... O Dragon's Dogma também. Eu acho que tem muita coisa de Berserker. Inclusive, você pode pegar a espada e a armadura que elas chamam, né? Berserker Armor e Dragon Slayer. Se você moldar o seu rosto, fica o Guts ali dentro do jogo. É uma brincadeira. É, assim... E você consegue ver a influência de Berserker em muitas outras obras. De Devil May Cry ao Castlevania, Lords of Shadow, God of War, principalmente nesse novo aí, né, cara? Darksiders, cara. Como é que você fala que não tem influência do Berserker em Darksiders, né, cara? O Guerra lá, cara, andando com o espadão ali pra cima e pra baixo. É o... É... É muita referência ao Guts, né? Mas é só um cara de cabelo branco, né? Diferente só, mas... É... É o Guts. O próprio Monster Hunter, ele teve... Ele teve um evento especial que é onde você poderia pegar a Dragon Slayer, né? Que é a espada icônica do Guts ali dentro do jogo. Mas a Dragon Slayer, ela foi baseada em espadas da época que... Cada país tinha um nome pra elas, que eram espadas que eram usadas pra derrubar os cavaleiros dos cavalos. Você tinha as Claymores, né? É... Os Eyehanders. E no Japão era a Zambatô. Eu carreguei aquilo dois dias no evento, cara, e fiquei com o ombro roxo, dolorido. E ela nem era de verdade, cara. O Jefferson sabe, né, Jessica? Eu sei. Eu ajudei ela a levar pro evento, de carro. Mas ele que andou com ela no evento, entendeu? É... Ela era oca, cara. É um madeirite bem fininho, né? Ela era pesada, cara. Tinha ali... Era pesada porque ela tinha 3 metros de altura, né? Segurar na ponta? Não dava pra segurar na ponta. Tipo, era bem complicado. Ah, mas você fez... Porque eu já caí nessa. Quando eu fiz cosplay de Sakura, eu tinha feito báculo com madeira e epóxi. E o negócio ficou muito pesado. E eu não aguentava carregar. Hoje em dia a gente sabe que o mais fácil é você usar ali o EVA. É, não. Mas nossa, a espada era de madeira. Era pesada. Era. Era muito pesado, cara. E aí meu ombro no final do evento ficou um roxão aqui porque eu colocava ela pra tirar foto aqui, cara. É. Aí eu fico pensando, como é que o cara consegue levantar com o braço aquilo, cara? Não é possível, meu. É a força do ódio. É. E era a versão do Clayton do passado. Não tinha esse bração, não, mano. Era pequenininho. Ah, era o jovem Clayton. Era o jovem Clayton. Hoje eu consigo. Hoje eu consigo, cara. A gente tem que pegar de novo aí, fazer esse teste. Léo, obrigada por ter participado aqui com a gente mais uma vez. Especial maravilhoso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O Mais Geek de hoje vai ficando por aqui. Segunda-feira nós estaremos de volta com mais novidades pra vocês. Exatamente. E acompanha sempre a gente aí nas noites da loading, começando com o Multiverso às 6h, Mais Geek às 7h30, novo horário aí, terminando com o Esquenta MVP às 10h da noite. E não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais. Vai lá, dá um pulo, deixa um comentário se você já conhecia tudo sobre o Berserk. Se conhece algum outro personagem com a espada gigante também que a gente não falou aqui, a gente quer saber. Por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Falou.